No quadro da proposição de lei, que apresentamos um par de semanas passadas, no dezembro, no dezembro, se não me nota, para fazer um pouco de vergonha, para pôr o pisco com o arpão de área restringida, que apresentamos um par de semanas passadas no parlamento, no central do comércio, uma proposição para uma delegação pequena do parlamento, do porto do país, faz um visito na Saba, para saber onde é o país, onde é o município origem do país, Holanda, e é aí no holandês, caminhando com o porto, pisco com o arpão. E netamente Saba, tem o que não se chama Saba Banks, que é um parque natural oceânico, que é uma marcha grande mesmo, onde é a mais grande do mundo, que faz um parque para o espaço, caminhando com, não obstante, que não tem uma reserva natural de magnitude na Saba, torna-se permitindo o desierto condicionar para pôr o pisco com o arpão. Então, nós queremos, netamente, nós estamos bom para nós fazer uma apresentação de parte, de instâncias concernidas de Saba e da sala do parlamento, nós temos apoio para, na luna de meia, nós pôr o fecha, para a delegação aqui na Saba, para ter um besito na Saba, porque também tem um cumbre na Sérmata, de qual o parlamento, membro do parlamento, vai estar presente, onde agora nós vamos fazer uso de oportunidade, do arpão, sábado, e não mês, para nós, para agora, um dia, se é o avião, se é o ferro, para nós, por aí, a apresentação aqui na Saba, e assim, na Saba, membro da infracção do parlamento, por informar na Saba, mas, é o ato que nós vamos fazer, que, na final do dia, um 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 dia próximo, ele está se ligando no processo, ele vai voltar na sala, para nós dizer, e, oito, que é por aí, sustentação de todos os fracos, para milhas de firmantes, para, emas, que está bugando, para, por aí, introduzir um ferro, para o pisco, para o arpão, para o que está, que é uma realidade, e, enfim, vai voltar na situação, que nós estamos a conhecer, que é para o arpão, para o ano 2000, também, agora, para introduzir a proibição. E, simão de 20 de maio, também, tem um, 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 um seminário, na S. Marta, com o parlamento, agora, em Vitape, então, do enquadro, dia, de visita, emana, nós, proponemos, agora, a minha querida, de bebida, é fim, dia, dia 20, ou, semana, dia 20, daqui, den, emana, na final do programa, que ninguém se imagina,